Bom dia para quem está chegando agora, você que está assistindo este vídeo no gravado, você não pode estar aqui conectado comigo nessa live, já peço a todos que deixem aí o seu like, compartilhe a live, compartilhe o vídeo, enfim, se você gosta dos nossos comentários, goste do nosso canal, então fica por aqui, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, você não vai se arrepender, tá bom? Hoje o papo reto aqui com vocês é sobre a Rainha Elizabeth e o garoto da banana. Então a gente vamos falar muito aqui nessa live sobre o carisma e alguns elementos que o próprio Eliseu nos propôs a observar. Eliseu pediu para que a gente desse a nossa opinião e conseguisse encontrar ali, observando alguns elementos que indicassem a felicidade, enfim, e tantas outras coisas. E eu fiquei feliz pela colocação do Eliseu, pela pergunta do Eliseu, fiquei maravilhado com esta família. Falar de Dona Elizabeth é falar suspeito, pois é uma mulher sensacional, uma senhora que dá para perceber que é uma guerreira na vida, que luta pelos seus ideais, que luta para conquistar o pão de cada dia para o seu neto. E falar do garoto é algo muito especial também, algo simbólico, algo que a gente fica emocionado, pois falar do garoto da banana é falar de um garoto com pouca idade, mas tão responsável, com tamanha obrigações e ele exerce tudo o que é proposto a ele pela avó e posso até imaginar que muita coisa não é a avó quem pede para ele fazer, mas por ser um menino dedicado, por ser aquele garoto responsável, com pouca idade, mas já com a responsabilidade de um adulto, ele próprio decide ajudar a avó. Então, os elementos que o Eliseu pediu para que todos nós analisássemos ali e olhassem o vídeo com muita atenção, para não perder nenhum flash, para não perder nenhum ponto importante que se veria ou se viu, de fato, para mais aprendizado em nossas vidas. Então, a cada vídeo que eu assisto da Rainha Elizabeth, do seu neto, o garoto humilde que Eliseu conheceu, vendendo ali bananas, eu posso dizer que é uma emoção muito grande. Então, eu faço questão de compartilhar esses momentos com todos vocês, faço questão de vir aqui no Ao Vivo, em tempo real, falar sobre esse garoto que merece o nosso respeito e essa senhora que cuida do seu neto com tanta dedicação e não desiste de luta, né, gente? O principal ponto é esse, é a gente nunca desistir de lutar. É difícil, é. Há situações que a gente se desespera, né? E não é diferente com a Elizabeth, mas o ponto crucial que eu percebi nela foi o carisma, o amor, né, é a sinceridade. Então, ela estava, gente, completamente desarrumada, deitada, mas quando ela ouviu o barulho da moto e a voz do Eliseu, ela correu, né, se levantou e correu à porta da cozinha para ver se era o Eliseu e, de fato, era. Então, observe a felicidade e a alegria da Dona Elizabeth ao ver o Eliseu. Era como se ela estivesse dizendo assim, o meu socorro chegou, a minha ajuda chegou, o meu neto chegou. Então, assim, ela trata Eliseu como o segundo neto, como um filho. O Eliseu, sempre com um coração muito bom, trata a Dona Elizabeth como se fosse a vozinha dele. Então, isso é importante destacar aqui nessa live, nesse vídeo, para você ver que quando a gente é humilde, quando a gente tem amor no coração para distribuir, para oferecer para as pessoas, as coisas acontecem naturalmente. Então, Deus sabe o que faz e Deus, Ele sempre projeta e arquiteta o melhor para nossas vidas, tá? Já quero mandar um abraço para a Marilene das Neves. Chegou aqui na live, comentou e ela disse a verdade. Que Deus abençoe a Eliseu e todos vocês que tenham essa boa vontade de ajudar. Venha! O engraçado, gente, o bom da vida é isso. É você se doar para ajudar o próximo, ajudar quem precisa. Porque hoje é a Dona Elizabeth que precisa de nós. Hoje é o pai de quatro filhos que precisa de nós. Mas amanhã pode ser eu que precise de vocês. Pode ser vocês que venham precisar de mim. Então, nunca é demais ajudar pessoas, estender as mãos, não é? E às vezes você diz, mas Léo, eu não tenho condições financeiras para ajudar. Ajude com uma palavra. Ajude com força, né? Dando uma palavra de ânimo para aquela pessoa, por mais que você não tenha como ajudar financeiramente. Mas uma palavra sua, uma palavra que você disser, sair da sua boca, para animar alguém, para fazer alguém feliz, com as simples palavras, você já está fazendo muita coisa. Então, o foco é ajudar. O foco é continuar ajudando as pessoas para que lá na frente, né? Quando a gente precisar, Deus olhe do céu e diga, ó, você ajudou naquele dia o meu servo. Agora é a minha vez de te ajudar. Então, gente, ajude, ajude. Em todo momento. Não olhe a quem você vai ajudar. Porque o amor, ele não escolhe a quem ajudar. Quem tem amor no coração, ele ajuda aqueles que precisam. Independente de cor, de raça, de povos. Independente da riqueza, da pobreza. Independente. O amor, ele transcede isso aí. Ele ultrapassa. O amor, ele vai onde eu não consigo ir, onde você não consegue ir. Então, quem tem amor no coração, faz como a dona Elisabeth, chamada de Rainha Elisabeth por Eliseu. Uma mulher que abriu seu coração e ela confessou, né? Revelou muitas coisas e deu uma aula, particularmente para a minha pessoa, ela deu uma aula do que é ser uma mulher de fibra, de ferro. o que é ser uma mulher que não desiste daquilo que ela quer. E olhe que ela está com um problema de saúde muito grave. Se não me salvo engano, ela está com câncer de pele. Então, assim, ela tinha motivos para baixar a cabeça, baixar a guarda e desistir. Mas não. Ela disse que o melhor da vida é viver. Então, viva a cada momento, viva a cada instante. Viva. Não pense nas coisas ruins, mas viva. Viva a sua vida. Aproveite ela. Ela é passageira. A vida passa rápido. E se a gente não aproveitar a vida e extrair ali dela o melhor, a gente vai parar na caminhada. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você prossiga. Insista para o alvo. Deus quer que você continue. Vá para cima. Lute. Não desista. Pode acontecer o que for, mas você não pode parar. Você não pode parar. você não pode parar. Não pare. Não pare. Não pare, porque a sua hora vai chegar. Assim como chegou a hora da Dona Elisabeth, a sua hora vai chegar. Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua fé. Deus já contemplou as suas lágrimas e Ele já viu a sua oração. Ele já ouviu, na verdade, a sua oração. E Ele já viu o quanto você está sofrendo e precisando de um auxílio. Então, não desista. Não pare. Faça como a rainha Elisabeth ali. E o seu neto, o garoto da banana. O garoto que ficou conhecido nas redes sociais pela sua humildade, pelo seu gesto de amor, pelo seu gesto de carinho. Então, continua. É a mensagem que eu libero sobre a sua vida. Continue. Continue, tá? Continue, porque esse vento vai passar, essa dificuldade vai passar. Lembre, deserto não dura para sempre. Uma hora, Deus vai surgir e vai enviar provisão para solucionar o seu problema. Tá certo, gente? Então, eu deixo aqui o meu abraço para a Dona Elisabeth, para o garoto da banana. E eu digo para vocês, tá, gente? Fica aqui no nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, deixa o teu like, que é muito importante. Nos ajude. A gente estamos aqui sempre falando muito bem de Eliseu, de Wellington, de Malaguias. E o nosso compromisso é esse, é fazer comentários que agreguem juntamente com aquilo que o Eliseu está fazendo com toda a sua equipe. Então, este canal é o canal da família brasileira e aqui a gente só prega amor. Então, fiquem aqui ligadinho com a gente, sempre que quando chegar aqui deixe seu like, sempre que chegar aqui, se você não é inscrito, se inscreva no canal, teve o sininho para receber mais conteúdos como este, mais comentários como este, e a gente vai estar falando aqui sempre sobre a Rainha Elisabeth e o seu neto. Também pai de quatro filhos e todas as histórias que é contada por Eliseu que nos emociona e nos deixa mais fortes. Posso ter certeza, gente, disso? Eu saio dessa live convicto e mais forte do que eu estava antes de iniciá-la. Tá bom, gente? Ó, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do nosso comentário, vou ficando por aqui, compartilha nos grupos aí de WhatsApp, Facebook, essa live, tá? Quero que mais pessoas assistam e entendam que o amor, ele prevalece em qualquer situação e circunstância. Tá bom? Ó, aquele beijo, aquele abraço do Léo, fique com Deus e daqui a pouco a gente vai voltar com mais outra live aqui, tá bom, gente? Falando sobre a chegada da mãe dos meninos e o pai de quatro filhos, tá bom? É emocionante e você não pode ficar de fora dessa, tá bom? Abraço, gente, com licença, Deus abençoe, um bom dia para todos, um ótimo café da manhã, um ótimo almoço e outra coisa, fica ligadinho que a gente vai voltar, viu? Deus abençoe. Deus abençoe.